O que o senhor pretende, como prefeito de Nova Iguaçu, fazer para que os moradores da cidade de Nova Iguaçu consigam ser atendidos com mais eficiência e com mais rapidez? Porque eu acho que as filas nos hospitais, não só de Nova Iguaçu, mas no Rio, vamos dizer assim, elas são grandes e demoradas. Como fazer para melhorar isso? Saúde é uma coisa complexa, mas é possível fazer saúde de qualidade. Tem gente fazendo saúde de qualidade no Rio de Janeiro e no Brasil. A cidade do Rio é um exemplo. O prefeito Eduardo Paes faz uma saúde de qualidade. Qual é a maior vocação do município? É trabalhar na saúde de prevenção. Saúde básica, preventiva. E nós temos uma ferramenta maravilhosa, que é a saúde da família. Vou te dar um exemplo. Hoje, Nova Iguaçu não cobre 50% da saúde da família. Poderia cobrir 100%. O que aí é ter a consulta com facilidade, acesso a consulta, acesso a exames, acesso a remédio. Nós não temos isso hoje. Eu tenho andado em Nova Iguaçu, as pessoas não têm acesso a consulta. As pessoas não têm acesso a exames. As pessoas esperam seis meses, oito meses, um ano para fazer um exame. A remédio nem se fala. Nunca tem remédio. Só tem um jeito de você ter acesso a tudo. Se um vereador te der um bilhetinho, se um deputado te der um bilhetinho, ou se algum assessor do prefeito te der um bilhetinho. É, mas nem todo mundo consegue chegar a essas pessoas para perder esse bilhetinho. Isso é criminoso. Você está beneficiando 10%, 15% da população, troca de voto, certo? Enquanto isso, 85% da população sofre. A massa está sofrendo. E, Léo, eu fico muito triste, mas eu fico tranquilo em falar isso, porque quem está me escutando sabe disso, sabe que é verdade. Eu tenho andado na rua, eu tenho escutado o povo. E ainda não escutei uma pessoa. Eu só escuto quando eu encontro um cabo eleitoral, que deve ganhar aí quatro, cinco, seis mil por mês para não fazer nada, certo? É penduricário de alguma secretaria, ganha isso para ficar na rua falando bem do prefeito, puxando o saco dele. Não trabalha, certo? Aí fala bem. Agora, o povo, o povo está sofrendo sem saúde. E nós vamos levar 100% de saúde da família para a casa das pessoas, da população de Nova Iguaçu. E é possível, porque tem dinheiro para isso. No primeiro ano, levar 80% e no segundo, já os 100%. Mas mais do que isso, nós vamos descentralizar a saúde. Hoje o cara sai do 32%, o cidadão sai do 32%, para vir ser atendido no Vasco e Marcelo. Isso é um absurdo. É muito distante. É um projeto muito longo. Nova Iguaçu é uma cidade gigantesca, então nós vamos descentralizar. Nós vamos ter postos de exames, pelo menos em quatro regiões de Nova Iguaçu, para as pessoas terem acesso fácil. Nós vamos ter uma SAMU funcionando, para quando precisar levar um paciente de um lugar para o outro, ter ambulância para levar. Nós vamos botar postos da SAMU em vários locais de Nova Iguaçu, 24 horas e funcionando, com médicos, para dar conforto às pessoas que precisam serem transportadas, que não podem pegar um ônibus, não podem ir em um carro. Então, a saúde tem jeito. A gente vê hoje que quem precisa de uma hemodiálise aqui, não consegue, muitas das vezes tem que fazer fora do município, tratamento de câncer. As pessoas não conseguem fazer um exame que dirá ter um diagnóstico e, muito menos, um tratamento. A gente vê as pessoas sofrendo. É em Nova Iguaçu. Eu escuto isso todo dia nas ruas, Léo. Eu ando quase que todo dia. Eu estou há três meses andando nas ruas, conversando com o povo, e é o que eu escuto. Pediatra, as mães que estão me escutando sabem disso. É raridade. É raridade. Neuropediatra, esquece. As crianças atípicas do nosso município estão sofrendo. As mães estão sofrendo. Só quem tem uma criança atípica que sabe o que eu estou falando. E é um tratamento muito caro. É porque as escolas não recebem essas crianças. Por ordem do prefeito. Por ordem do prefeito. Não recebam. Porque ele não quis botar estrutura para isso. A educação para as crianças atípicas é inclusiva. Não é exclusiva. É inclusiva. Elas têm que participar do dia a dia das crianças para se sentirem normais, apoiadas, serem inseridas na sociedade. Nós não temos um centro de referência de tratamento de crianças atípicas. Não temos. O Algoaçu precisa. O Algoaçu precisa. As mães precisam. Aquela região da Estrada de Madureira está abandonada de saúde. totalmente abandonada. O Hospital da Posse praticamente privatizaram. A Oeste tomou conta. Um hospital que cumpriu um papel importantíssimo, de porta aberta. E o que o senhor pretende fazer ali com o Hospital da Posse, que é o Hospital Geral de Nova Iguaçu? A primeira coisa que eu vou fazer é valorizar o funcionário público. Certo? Funcionário de carreira da cidade. Vou tornar a fazer o Hospital da Posse um hospital que atenda a população. Eu sei que ele não atende só a Nova Iguaçu. Sim. Mas que atenda a população. Hoje está praticamente parado o Hospital da Posse na mão da OAS para começar a fazer o quê? Usarem aquilo politicamente. como fazem com o centro de imagem. Porque me desculpe o deputado. Um milhão de exames em um ano? Mentira. As pessoas sabem que é mentira. As pessoas sabem que é mentira. Eles fazem ali, não chega a 200 exames por dia. Some em um ano. Quantos exames foram feitos? Uma obra maravilhosa, espetacular. Mas precisa botar para funcionar. A população sabe que não é aquilo. Eu escuto toda hora, eu vou para lá, fico na fila, não sou atendido. Quando tem um bilhetinho, funciona.